No segundo dia do encontro da Associação das Nações do Sudoeste Asiático, o sultão de Brunei Hassanal Bolkiah fez elogios aos Estados Unidos e à Rússia pela solução encontrada para a destruição do arsenal químico do país árabe. Gostaria de elogiar a Rússia e os Estados Unidos por seus esforços em buscar uma solução pacífica para a crise síria. Estamos encorajados pela recente aproximação do Irã sobre seu programa de energia nuclear e ansiosos para avançar sobre isso também. O sultão comentou ainda os avanços nas discussões sobre o Mar do Sul da China, reivindicado por diversos países da região e que desperta o temor de um confronto militar. O 16º encontro em Brunei comemora os 10 anos da parceria estratégica entre a China e a ASEAN, que permitiu a criação de uma das maiores zonas de livre comércio entre países e países em desenvolvimento.